Aí galera, tranquilo? Vamos ver, tamo filmando, tá tudo filmando É a galera toda Muita neve, cara, muita neve O Rafinha tá se confundindo, mas é neve Olha aqui, duas coisas que só tem nessa hora Vem cá, vem cá, vem cá Segura, Matheus, segura Baú, o cinegrafista O cinegrafista não toma bolada Hora do pânico Vamos lá, vamos lá, bora Outras aqui Aqui, vambora Hora do pânico Hora do pânico, acabamos de derrubar o cinegrafista Hora de despedir Olha o Rafinha, o Rafinha tá louco Chuta, peraí, vou chutar Chuta, Rafa Toca aí Agora Vamos lá, agora outra coisa fantástica Nas ruas de Dublin Nessa noite de neve Vocês não acreditam? Olha o tamanho da bola que o Infeliz fez Tô doendo nas minhas mãos, cara O cara tá tirando o troço a hora Eu não tinha visto Olha, velho É muita disposição Eu posso te ajudar? Eu posso te ajudar? Eu posso te ajudar? Ok, posso eu tentar? Ok? Boa hora Cara, olha o tamanho da bola que os caras fizeram Vamos encher a bola Guíder acabou de terminar Acabou de estragar com o brinquedo O cara fazia duas horas que tava fazendo o negócio Estragar 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 Vamos lá aquela musiquinha Olha o cara ficou muito de cara O cara ficou muito de cara e vazou Vamos embora Bá, o Guíder estragou com o brinquedo do cara Vai aparecer aquela musiquinha da morte Vamos embora Vamos embora Vamos pra onde? Bá O cara vai te matar Quebrei a bola dos nego Os nego ali E dois muçulmanos Não bebe, não come mulher Não fazem nada Cala sua boca Cala sua boca Deixa de ser um golão Bá Olha o cara Olha o Rafa botando bagulho na boca Doente Bá Que louco Dê